Hoje acordei na redinha, comendo ginga e tapioca A praia toda só minha, eu sou roqueiro das rocas Me deu uma dor em cotoveu, teto e viste partir Agora tá feito pipa, voando sol, tá por aí Não existiu meio termo, fomos a extremóis Você aí em Goianinha e eu aqui pensando em nós Eu sou do Rio Grande do Norte Sou pauta e guarda e coração Eu sou da terra de Babau, Titina e Dojival Sou comedor de camarão Eu sou do Rio Grande do Norte Sou pauta e guarda e coração Eu sou da terra de Babau, Titina e Dojival Sou comedor de camarão Hoje você vai ser minha Tenho um convite pra tu Te pego em Piranji E leva a gente pra boca A gente passa, fica um pouco, toma um banho de mar Com mãe Luísa, joga blusas, presenteia e manja E na barreira do inferno eu vou te levar pro céu Da alé de ponta negra até a ponta do mel Eu sou do Rio Grande do Norte Sou pauta e guarda e coração Eu sou da terra de Babau, Titina e Dojival Sou comedor de camarão Venha ver que maravilha Vai rolar chuva de bala no país de Mossoró Chamo o Tenente Ananias Lampião foi se esconder no carnaval de Caicó E tava só de passagem Foi tomar o sol na lajes e pegou a insolação Mas tinha boa saúde Agradeceu a bom Jesus e seguiu sua procissão no Rio Grande do Norte Conheceu o nosso forte e seguiu o Paracurrais A vaca foi pro brejinho Quando chegou em Mossoró Ele pra cá não voltou mais Triunfo, Potiguar E o povo do RN ficou um monte alegre Porque ele só quer paz Felipe Guerra Te trago café na cama Bolacha, jucurutu Cuscuz com carne de charque E um suquinho de caju E quem precisa ir pra fora se já temos aqui Paraná e Porto Alegre, São Paulo do Porto em Gio E quando chega o mês de junho a festa no exterior Vamos dançar um forrozinho em Barcelona e eu